Depois de ter sido noticiado aqui no programa Giro de Notícias, a rua Singapura teve a substituição de um dos postos que estava danificado. Vocês estão vendo nas imagens aí, à esquerda do monitor, o posto danificado. A Coelba atendeu o pedido dos moradores e também da TV Tony Bahia Notícias e substituiu pelo outro posto, esse na direita. O posto danificado ainda está no local até ser retirado.